Eles conseguiam tirar você de mim Tanto eles fizeram e já não pensas que é assim Agora nada importa, nada existe para mim Mais um grande amor não se destrói e passa assim Mais um grande amor não se destrói e passa assim Mais um tempo irá provar que o amor sempre venceu Onde existe amor há uma lembrança, uma saudade, uma esperança Porque após a tempestade sempre deu a bonança Quem espera sempre alcança, com você vou esperar Porque sei que o grande dia para nós irá chegar Como você vai partir Yala, 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 yala Yala, 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 yala Yala, 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 yala Mas o tempo irá provar que o amor sempre venceu Onde existe amor, alma e grança Uma saudade, uma esperança Porque após a tempestade sempre bebo a bonança Quem te espera sempre alcança Com você vou esperar Porque sei que o grande dia para nós irá chegar 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 Tchau, tchau.